Nós estamos numa série de mensagens com o tema Sermão do Monte. Sermão do Monte vai do Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então nós vamos estar estudando nos domingos Mateus 5, 6 e 7. Na primeira semana dessa série, nós falamos sobre as bem-aventuranças. Vamos ler lá essa bem-aventurança que está no data show tão linda, vamos lá? Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então olha que tão lindo, Jesus falou, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os humildes, os mansos, os que choram. Enfim, são várias bem-aventuranças. Na outra semana, a gente falou sobre o sal da terra e a luz do mundo. Jesus usou essas duas metáforas domésticas, a luz, o sal, para dizer a influência do cristão na sociedade, no mundo. Então Jesus disse que nós somos o sal da terra e somos também a luz do mundo. E na semana passada, o tema foi reconciliação. O mandamento dizia, não matarás, mas Jesus disse assim, aquele também que odiar, aquele que xingar, aquele que insultar, também está matando. Jesus então ampliou, ou melhorou, ou colocou a interpretação correta daquele mandamento, não matarás. E hoje, avançando no estudo, nós vamos falar sobre a pureza começa pelos olhos. Podemos ler juntos esse tema? Pureza começa pelos olhos. Então está lá em Mateus, o texto, capítulo 5, o verso 27 até o 30, diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo teu corpo lançado ao inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo teu corpo para o inferno. Até aqui, tá? Vamos até aqui hoje, porque aqui tem um tema importante que fala sobre a pureza começa pelos olhos, tá? Pessoal, eu lembro quando eu falo sobre os olhos, logo me vem à mente aquele texto lá em Gênesis, que fala da Eva, Adão e a Eva. Vamos ler lá esse texto? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Esse texto, pessoal, pode ver ali Gênesis capítulo 3, lá no comecinho da Bíblia. Adão e Eva diz que lá a tentação de Satanás, do diabo, que foi, ele se apresentou em forma de uma serpente, ele pegou a Eva exatamente nos olhos. Se você observar ali, ali fala e viu, e depois fala agradável aos olhos, por duas vezes nesse versículo, aparece a questão do olhar. Aparece a questão dos olhos e vendo a mulher, ou seja, a pureza começa pelos olhos, né? E o pecado também. O pecado começa pelos olhos, né? Olha a importância da visão. Tem uma outra frase que eu lembrei essa semana, eu acho que ela é um ditado popular, alguma coisa assim. Olha o que diz essa frase aqui, ó. Vamos ler? O que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Interessante. Por que que um ladrão, ele roubou um banco? Talvez porque um dia ele estava naquele caixa, fazendo um pagamento, e ele começou a ver aqueles operadores de caixa contando tantas notas de cem, 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 cem. Ele, opa, alguma coisa mexeu com ele. Alguma coisa ali dentro ele viu. Ele não decidiu assaltar assim, ah, passei na frente e vou assaltar. Não. Alguma coisa mexeu com ele. Ou aquele ladrão que roubou uma bicicleta. Estava passando na rua, viu uma bicicleta, disse, eu acho que está fácil de ser roubada. É os olhos. É os olhos. Vamos falar o tema? A pureza começa com os olhos. A pureza começa com os olhos. Uma pessoa vai no shopping, uma mulher, a mulher, por que que eu falei de mulher, né gente? A mulher consumista, compulsiva, já tem tanto sapato, uma centopeia, e vai no shopping e vê uma promoção na vitrine, off, 50%. Ela diz, não posso perder a oportunidade, nem precisa de sapato mais. Mas aí, de vez de comprar um, dois, compra cinco, compra seis, sete, pares. Não tem nem onde colocar tanto sapato em casa. Mas ela passou na vitrine e viu. E viu. Os olhos, os olhos, os olhos, né? A pureza começa com os olhos. Gente, um adultério não começa num motel. Talvez houve uma troca de olhar lá antes, no passado. Houve um olhar, houve um desejo, uma cobiça. Nossa, que mulher bonita. Nossa, que rapaz bonito. Houve os olhos, houve a atração, não é? Os olhos despertaram. Tem um provérbio na Bíblia, que eu acho muito forte. Provérbios 27, 20. Vamos ler o que está escrito? Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Olha o que está dizendo, provérbios. Um homem viciado em pornografia. Ele deixa muitas vezes a sua esposa na sua cama e ele está lá no computador, na madrugada, está lá no chat, está lá na rede social, está navegando, está vendo filmes eróticos, ou no computador, e aí ele vai lá, e daqui a pouco ele tem um giga de pornografia no seu computador, daqui a pouco ele já tem três gigas de pornografia, daqui a pouco ele já tem dez gigas de pornografia, e ele vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando, tanto conteúdo ruim, tanto conteúdo que faz mal aos olhos, mas ele não se cansa. Não se cansa e não se cansa. Não se cansa de ver. Um pedófilo, infelizmente, pedófilo, começa a ver fotos de criança, começa a olhar para a criança, começa a guardar fotos, começa a armazenar fotos, e assim começam os olhos, a cobiça, e ele começa a dar vazão para esses instintos tão selvagens, tão malignos, que há pedofilia. Assim são os olhos. A pureza começa com os olhos. É isso que Jesus nos ensinou nessa passagem. Vamos ver aí o verso 27 e 28. Olha na sua Bíblia, eu quero que você confira se o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. O verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha, nós vimos na semana passada, que os fariseus interpretavam o mandamento de forma errada. Por exemplo, o mandamento dizia assim, não matarás. Eles achavam que era só matar, literalmente, pegar uma faca, um revólver, dar um tiro e matar. Mas Jesus falou não. Se você insultar, se você xingar, você já está matando. E a sequência continua nessa passagem de hoje. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ou seja, aqui o fato é que os fariseus, eles achavam assim, que eles não tinham pecado. Não, a gente nunca matou. Não, a gente nunca adulterou. Mas já cobiçou bastante. Já matou com as palavras muitas vezes. Ou seja, Jesus, ele põe o dedo na ferida e fala, olha, vocês estão se achando muito santos. Vocês estão se achando muito puros. Mas não é isso que está dizendo o mandamento, não adulterarás. Não adulterarás não é só estar numa cama. Porque não começa lá. É antes. É antes disso. Os fariseus interpretavam de maneira muito rasa os mandamentos. Eles achavam que tudo ia muito bem, que eles agradavam a Deus. Irmãos, isso também cabe a nós. Talvez aqui, a maioria daqui nunca adulterou. Mas quem não pensou? Quem não cobiçou uma mulher do próximo? Ou o homem? Você mulher não cobiçou o outro homem da sua amiga? Quem nunca fez isso? Quem nunca deu vazão para os seus pensamentos, para os seus olhos? E olhando no espelho de forma realista, dizendo, mas que medíocre de ser humano que eu sou. Eu até tenho uma cara bonita, eu até tenho uma roupa bonita, mas o que vem aqui dentro, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que se passa na minha mente, nos meus olhos, nos meus desejos. o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que tudo começa com olhar. Se você não cuidar dos seus olhos, você vai cair no adultério. O que ele está dizendo para nós é isso, não só vigiar o ato, mas é vigiar o pensamento. O que o Senhor está dizendo aqui é exatamente isso. Que assim como nós podemos cometer assassinato com a nossa palavra, podemos cometer adultério com os nossos olhos. Eu queria que você passasse um capítulo da sua Bíblia, que você fosse até Mateus, capítulo 6, o verso 22. Parece-me que o assunto é paralelo. O assunto está ligado. Por isso que eu fiz essa ponte aqui. Depois eu vou voltar lá, no 5. Mateus 6, 22. Olha o que diz a palavra de Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? A gente pode ler juntos o verso 22? Vamos lá? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Interessante, né? Como Jesus disse algumas coisas tão profundas, né? Os olhos são a lâmpada, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, você tem luz no seu corpo. Se os teus olhos forem maus, você está em trevas. O Big Brother Brasil é o apetite dos olhos. Uma casa com tantas câmeras. Câmera na piscina, para você pegar aquele close da bunda da mulher. Câmera no banheiro, para ver tomando banho. Câmera não sei aonde, não sei ali, não sei aqui. É o apetite dos olhos. E o Ibope vai lá em cima, na Rede Globo. História de audiência. A audiência, os olhos estão se alimentando da cobiça. Os olhos estão se alimentando daquelas moças, daqueles rapazes sarados. Ou das intrigas, das confusões dentro de uma casa. os olhos, os olhos e os olhos. Jó, o livro de Jó tem um versículo muito lindo que fala assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Está lá em Jó. Não sei se eu coloquei esse slide aqui, não coloquei. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Ei, cristão, desliga Big Brother. Faça uma aliança com os teus olhos. Veja os teus filhos que estão na tua casa assistindo junto com você essa porcaria. Olha como que os olhos, eles atraem, como que nós, às vezes, nos rendemos à tentação dos olhos. Tanta imoralidade, tanta coisa, o ser humano seria livre se não abrisse a comporta da paixão dos seus olhos. Se vigiasse o que assiste, se vigiasse o que lê, se vigiasse, se vigiasse, se desligasse, se mudasse de página da internet. Quantas, quantos livramentos nós teríamos em nossa vida. Olha essa frase aqui que eu vou dizer muito forte. Sempre que as pessoas aprendem a controlar a sua vida sexual é porque souberam controlar os seus olhos. sempre que as pessoas aprendem a controlar a sua vida sexual é porque aprenderam a controlar os seus olhos. Tem um versículo em Salmos que fala um abismo chama outro abismo. E assim os olhos vão passando de canal em canal em revista, em sites e vendo muita coisa que não acrescenta em nada. E grandes trevas se encontram na nossa vida. Grandes trevas. Veja o versículo 29. O versículo 29, capítulo 5, tá? Vamos voltar lá? Mateus, capítulo 5. Voltando para a passagem que Jesus fala do adultério. 29. se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Irmãos, parece assustador, não é mesmo? Essas palavras de Jesus. Jesus arrancaram o meu olho. Você sabia que na história do cristianismo, nas primeiras eras, muitos cristãos deceparam mãos, pernas e olhos, porque leram aqui essa passagem, leram o sermão do monte e obedeceram, porque sentiam uma grande crise em relação às tentações externas. Mas é certo, irmãos, que o nosso Senhor não está dizendo pra gente cortar o nosso olho fora. Isso aqui é uma linguagem figurativa, uma figura de linguagem. Sabe por quê? Se você observar, fala assim, arranca o teu olho direito, veja na sua Bíblia. Ele fala assim, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca, ou seja, e o esquerdo? Vai continuar vendo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, não é que a gente deve tirar o nosso olho, arrancar fora o nosso olho. Não é essa ideia que o Senhor Jesus está nos ensinando. Não é uma automutilação física, mas é uma consagração interior. é uma forma de você se entregar a Ele, dizendo, Pai, eu não quero mais assistir determinados programas. Eu não quero mais deixar o meu olho correr toda vez que uma mulher bonita passa do meu lado. Eu quero me esforçar para estar mais focado na minha santidade, no meu compromisso com o Senhor, como diz Jó, a minha aliança com os meus olhos. Jesus aqui não está falando de mutilação, mas de mortificação da carne. Jesus não está falando que nós devemos mutilar-nos, mas sim santificar-nos. E esse é o nosso próximo tópico aqui da mensagem. É a santidade. Jesus falou, irmãos, que não é o que está fora que contamina, é o que está dentro. em cada um de nós, dentro de nós, existe uma chama que chama pecado. E se nós colocarmos combustível, isso vai causar um grande incêndio. Ou seja, se nós estamos andando por alguns sites que não convêm, alguns programas de televisão que não convêm, alguns livros que não convêm, algumas coisas que nossos olhos estão contaminados pelas trevas, arranque-o, ou seja, pare de ver, mude o canal, desliga a televisão, arranque-o. É isso que Jesus está dizendo? Arranque-o. Arranque-o. Arranque essa fonte de tentação. Não dê combustível. Não deixa isso virar uma chama. se teu olho te faz pecar aquilo que você está vendo. Arranque, ou seja, não olhe. Comporte-se como se você não tivesse aquele olho mais. Comporte-se como se você já estivesse cego para ver objetos que te levem a pecar. É esse o tema que Jesus está nos ensinando aqui. E Jesus vai falar, se você observar o texto, vai falar também sobre mãos, sobre pés, a serem cortados. Ou seja, o que é a mão? É as coisas que você faz com as suas mãos. O que é os pés? É os lugares que você visita. Ou seja, corte-o. Não vai mais. Não vá naquele ambiente. Não vá naquele lugar onde é incentivado o adultério, onde é aprovada a promiscuidade. Saia de lá. Arranque-o. Corte fora. O Senhor Jesus está nos ensinando é que se algumas das coisas estão sendo armadilha para nós, é melhor que nós coloquemos as de lado. Que nós arranquemos essas coisas da nossa vida. Olha, nós temos três inimigos. Três inimigos do cristão. O mundo, a carne e o diálogo. Eu quero falar bem rapidamente sobre essas três coisas. primeiramente, aquela que está bem no meio ali é a carne. O que é a carne, irmãos? Nossos desejos. A carne é a nossa dificuldade que nós temos. Pessoais. O apóstolo Paulo falou assim lá em Romano 7. Pessoais. Pois não faço o que prefiro e sim o que destesto. O mal que eu não quero isso eu faço. E o pecado que habita em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo vivia essa realidade, essa luta interior da sua carne. Uma grande luta, uma grande dificuldade. e assim somos nós, irmãos. O pastor Jeremias Pereira, ele conta alguns causos que eu acho bem interessante, bem engraçado. Ele diz que um dia, lá no final do culto, tinha um casal, dois jovens, dois adolescentes, na porta da igreja, se agarrando, se beijando e amassando-se um ao outro. Por trás, pela frente, pelo lado. O pastor Jeremias falou, ei, ei, lá na minha sala. Falou com o rapaz. O rapaz foi na sala do pastor Jeremias. E aí, pastorzão, o que foi? Rapaz, que pegação é aquela lá da igreja? Se na frente da igreja vocês estão fazendo isso, imagina em casa. Se no público, no social, está dessa forma? Não, pastor, o que é isso? Não tem nada de mais. Não, não tem nada de mais. Agora eu preocupei. Você é gay, por acaso? Não, agora eu estou preocupado. Não tem nada de mais. Você é um cara novo, sarada, mulher linda. E você é amassado, não tem nada de mais? Não, pastor, o que é isso? Rapaz, vigia. É claro, irmãos, é a carne. Quem que não tem carne aqui? Quem que não tem? O amor não é convertido não, gente. Quem que não tem atração física? Quem que não tem? Isso aí, todos nós, todos nós temos. Gente, quem de nós aqui, o homem, homens, o pastor Jeremias fala também, se colocasse uma sirene na cabeça de cada homem, uma sirene, aquelas, e cada mulher bonita que passasse, se eu olhasse a sirene, tocasse, ou se você tivesse vontade de olhar, e tocasse, ia ficar com vergonha. É claro, isso aí, irmãos, é a nossa carne. E isso aí não deve nos trazer nenhum espanto. Que bom que está tudo funcionando em nosso corpo. O problema é a gente alimentar. Já viu esses casais? Às vezes nós estamos fazendo uma caminhada, alguma coisa, passa uma mulher bonita, o cara quase quebra a cabeça, assim, vai andando, tropeça. Não dá conta. Às vezes está com a esposa do lado, a mulher dá um cutucão assim, para de olhar. Mas qual que é o perigo? Não é que os homens, ou as mulheres, não têm vontade de olhar. O perigo é que a gente alimenta. Alimenta, e alimenta, e alimenta, e cobiça, e cobiça, e cobiça, e isso vai crescendo em nós de uma forma que fica assim, exageradamente, que sai do saudável, vira algo terrível, vira adultério. Então tem que vigiar, o olho, tem que dizer, Senhor, o cristão, ele é um guerreiro, ele é um soldado, ele não quer, ele não tem facilidade, ele está nesse mundo, mas ele não é do mundo. Quem não tem vontade aqui, talvez, de acessar uma mulher que pousou em tal revista, e tal, a Miss Brasil, o universo, do mundo, mas você não vai fazer. Por quê? Porque você respeita a tua esposa, poxa, você respeita ela, ela não é siliconizada, ela não é photoshopeada, ela é uma mulher real, tem celulite, poxa vida. Então, você não, se você comparar a tua esposa com aquelas mulheres dessas revistas, você está sendo injusto, porque você não é nenhum bad pit também. É claro, irmãos, que a vontade é real. É claro, se você está num grupo, manda vídeo pornográfico, é claro que sua carne vai querer ver. Saia do grupo. Saia. Se você não dá conta, saia. Irmãos, estou saindo do grupo, amigos, estou saindo do grupo. Por quê? Porque eu cansei de pornografia nesse grupo. Ah, exagerado, parece que é gay, é gayzinho, sou mesmo, sou cristão. Então, se a gente dá vazão para os nossos olhos, a gente vai olhar e olhar e olhar e olhar e vai ser um grande viciado nessas coisas. Então, esse é o nosso primeiro inimigo, é a nossa carne. mas também nós temos outros inimigos ali, o mundo. O que é o mundo? É o que está fora, é o que está nos atraindo, são os prazeres, são os brilhos desse mundo, são os convites, a concupiscência, estão ali, estão ali chamando-nos, é a televisão, é a internet, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É esse mundo, são as tentações de fora, nós lutamos com esse inimigo também. E o último, está lá o diabo, que ele diz, vai, vai cristão, alimenta os olhos, continua cobiçando, olha que mulher bonita ali, olha, ela é melhor que a tua esposa, continua, vai, alimenta, eu estou batendo um pau para você cair em adotério. É assim. Vai moça, teu casamento está fraco, teu marido não te elogia, olha que gatinho aí te elogiando, vamos lá, bota fogo nessa fogueira, é o diabo, irmãos. Olha como esse rapaz é bem mais, é, mais atrativo pelos seus olhos do que o seu marido, seu marido está com uma barriguinha lá, já a barriguinha crescendo. São, são os nossos inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Eu quero ir para o final, o verso 30, Mateus capítulo 5, o verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É forte, é forte. Irmãos, se a gente não mudar a rota, se a gente não cuidar dos olhos, se a gente não vigiar a pureza dos nossos olhos, nosso fim, irmãos, é o inferno. Esse é o nosso fim. Irmãos, essa terra aqui é passageira, gente. A gente vai viver aqui 50, 60, 70, 80, 100 anos e depois disso, gente, não é só, existem, existem algo contínuo em nossa vida, que é a presença do Senhor Jesus. E quando a gente quer santificar os nossos olhos, nós estamos dizendo que é importante para nós, mais do que esse tempo de hoje, é o futuro, é a pureza, é a presença de Jesus. Tem um peso na Bíblia, irmãos, muito forte, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, Cristo vale mais do que essa cultura mundana. Vale a pena sacrificar os prazeres dos olhos para segurar a vida eterna. Porque, irmãos, não é só o olhar, o olhar é só o começo de outras e outras e outras coisas que vão vir se você não sair desse vício, dessa cobiça, desse engodo, engano, que se chama pecado. ou seja, temos que decidir se queremos viver para um mundo ou para o outro mundo, para Cristo, para o céu, se queremos seguir a multidão ou seguir a Jesus Cristo. A pureza dos olhos, irmãos, pureza. A pureza começa pelos olhos. Vamos falar juntos? A pureza começa pelos olhos. Semana que vem nós vamos continuar nosso estudo. Nós vamos falar sobre casamento e adultério. Jesus Cristo vai dizer no próximo versículo, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se a dútera. E aquele que se casar com a repudiada comete a dútera. Nós vamos falar sobre isso aqui semana que vem. Espero que você esteja aqui conosco para estudarmos a palavra. Vamos fechar nossos olhos, pedir para o pessoal do louvor se preparar. Pode baixar as luzes. Vamos falar com Deus. O que essa pregação chamou a sua atenção? Alguma coisa que eu falei aqui que você pode aplicar na sua vida nessa noite? fala com Deus o que que você o que que o Espírito Santo trabalhou no seu coração? Tem alguma coisa na sua vida que enquanto eu pregava você vinha à sua memória? Fala com Deus. Pede para Ele que pede para Jesus que te ajude. Eu tenho algumas pregações eu tenho escrevido uma oração final. E eu queria convidar a todos a falarem comigo algumas palavras orando. Fale essas palavras assim refletindo no que está sendo dito. Fale de coração. Talvez algumas coisas você nem encaixe mas de repente outras palavras você vai poder falar de coração ao Senhor. diga assim aí no seu lugar diga assim Senhor Jesus eu entendo que a pureza começa pelos olhos. Eu quero nesta noite me entregar por completo todo o meu corpo as minhas mãos os meus pés e os meus olhos. Senhor Jesus que os meus olhos sejam a lâmpada do meu corpo e que sejam bons e luminosos. tira as trevas os maus pensamentos Senhor Jesus não quero ser lançado no inferno por falta de vigiar mas eu quero abandonar deixar para trás tudo aquilo que não acrescenta que não edifica programas de televisão sites da internet revistas livros quero usar os meus olhos para trazer a luz a tua luz ajude-me Senhor nas minhas fraquezas na luta contra a carne contra esse mundo tão distante de ti contra o diabo assim eu me consagro eu me entrego em nome de Jesus amém 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 amém